Fala pessoal, voltamos com mais um Impressões Semanais de Tower of Gods, episódio 12 que deveria se chamar Rachel, filha da mãe Sim, esse deveria ser o título Por quê? Putz, por que ela fez isso? Qual a lógica? Não tinha uma dica Ela pegou do nada, pá Que isso? Não dá pra entender Por quê? Por quê? Que diabos Eu tentei bolar algumas teorias e tal que eu vou explicar aqui, mas ainda assim Por quê? Pra que fazer isso, mulher? Que bicho nojento Mas bom, de qualquer forma, pelo menos teve uma coisa boa e Yuri voltou a aparecer E nossa mulher, o cão chupando manga, gosto mais dela ainda agora E bom, como sempre, se gostaram do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar, se inscrever no canal E apertar aquele sininho pra não perder nenhum vídeo E quem puder, apoia o canal, vire membro Você ganha vídeos extras todo final de semana Já tem mais de 150 vídeos extras Lembro, muito obrigado Essa situação aí foi bem fácil até Essa parte nem teve muito que falam, teve muita graça Esbanjaram um pouquinho até Na animação, mas nem o Haki conseguiu fazer muita coisa e tal Foi bem... ok E eu honestamente esperava um pouco mais dessa parte aí E isso também foi interessante, apareceu um membro aparentemente da família do Kun Porque tem o cabelo dele, o cara parece o irmão dele na verdade Mas não confirmaram se é mesmo da família ou não Porque ele fala como se fosse um renegado ou algo parecido Mas ele conhece ele e tava lá porque queria levar ele até, no caso, a princesa lá que ele gosta No caso, a garota lá que ele gostava que virou uma princesa Que também tem cabelo azul, então é da família dele também Então... Ele gosta da... Da irmã? Da prima? Já falaram sobre isso? Então... Incesto, é isso? Olha a polêmica aí Mas de qualquer forma, foi basicamente isso aí O cara foi embora depois E tem isso aí, isso é muito mais interessante Porque eu chutei tudo errado E isso é bom Porque se eu chuto certo Não tem muita graça Acontece, pô... Eu já esperava E não foi assim Eu pensei que a Endors ia pegar a espada e lutar contra aquele cara Porque ela ia usar muito melhor aquela espada ali Mas não Ela pegou a espada Foi Até a Anak Porque eu chamei de Arak no episódio passado Não pergunte porquê Eu não sei Mas de qualquer forma, a Endors vai lá matar a Anak Tem todo um drama Então ela fecha os olhos E aí... Aí não acontece nada Porque tava muito, muito óbvio Essa cena aí não me surpreendeu O que me surpreendeu foi outra coisa Eu pensei que ela ia pegar a espada lá Se virar contra o cara e lutar Contra ele Mas não Ela foi até a Anak Pediu a Black March Entregou a espada verdinha Para de volta Ficou horrível isso Mas entregou de volta a espada lá Pra Anak E aí foram as duas lutar contra ela Mas a Anak tava arrebentada Ela mal conseguiu se mexer no chão Mas aí conseguiu levantar E tal E usou todo o poder da espada Ela... Ela usou de protagonismo É isso que eu vou chamar isso Porque, pô... Ela tá toda acabada e tal Não consegue nem se mexer Pra se defender ali Da Endors e do nada Pá Ganhou o poder de volta Como assim? É o poder do amor? É o poder da... Talvez ela seja lésbica Ali, mas... Bom... Ela despertou alguma coisa E conseguiu lutar E enquanto isso Foi a Endors lá Que pediu a Black March E... E ela não sabia usar a Black March Essa parte foi meio frustrante Eu pensei que ela ia fazer alguma coisa Que a Black March... Puts, ela vai liberar o poder Jaba 4 ali Mas não Ela usou como um cabinho de madeira Um negócio Aí não, né? Ok Isso parece mais um desabafo Que outra coisa É porque Essa parte me surpreendeu Mas não ao mesmo tempo Porque quando ela pediu a Black March Eu pensei Nossa, e agora? O bicho vai pegar Ela vai usar o poder da Black March Vai destruir o cara E aí? Aí não aconteceu bem isso, né? Sempre Então foi surpreendente E não surpreendente ao mesmo tempo Foi uma crema de expectativa Não tão agradável Mas... Teve uma coisa boa Essa aí Deu as caras A Yuri voltou finalmente Pra salvar a pátria Olha lá Eu gosto dela Porque é a princesa Do cabelão Sim E ela é overpower pra caramba Ela humilhou Esse bicho aí chegou lá Pra salvar as duas ali E realmente O cara não tinha nem chance Contra ela Ela ficou nervosa Aí o chão explode Embaixo dela então A demonstração de poder Realmente a mulher Parece o cão chupando manga Essa aí Eu já gostava dela antes Mas no caso como a Endorse Ganhou muito mais tempo de tê-la Eu comecei a gostar mais dela Mas essa aí agora Voltou pro meu top 1 de waifus De Tower of God Endorse Fica em segundo Essa aí agora É minha favorita de novo Tomara que apareça mais Quer dizer Vai acabar agora a temporada No episódio 13 Então Pra aparecer mais Só numa segunda temporada Essa parte é meio triste Mas de qualquer forma Ela chegou aí Metendo moral Humilhou completamente o cara O cara lançou os bichos Em cima dela Não fizeram nada Basicamente E ela acabou com ele Com um peteleco Basicamente Meu Deus A mulher é muito Mas muito overpower Então Tem uma diferença brutal Entre as princesas Dá pra notar aí Claramente Essas duas aí Quer dizer Uma é uma princesa meio falsa Mas essa aí A Endorse É uma princesa Mas nem se compara A Yuri Estão em patamares Completamente diferentes Nossa Impressionante Eu não pensei Que a diferença de poder Entre elas Fosse tão absurda assim Então eu fiquei de cara Com a Yuri E comecei a gostar mais Ainda dela Mulheres overpower São muito legais Eu gosto pelo menos De qualquer forma Nem é ela que mata o cara É um auxiliar dela Do grupo dela Que finaliza o cara E bom O cara fez um estrago Antes disso Ele mandou aquele boi lá Que não tem nada de boi lá Não sei porque chamam de boi Essa bagaça aí Esse bicho muito estranho Mas de qualquer forma O bicho vai lá Pegar o Ban E aí que o bicho pega O bicho vai pegar o Ban O bicho pega Ficou horrível isso Mas de qualquer forma Vocês pegaram a ideia Agora que vem a parte Que te deixa nervoso Muito nervoso Porque a Rachel Parece de boa E ela é uma excelente atriz Ela não deu uma dica Pelo menos uma dicazinha Então foi o Shadow Qualquer coisa Para não parecer Que isso veio Do lugar nenhum Porque pareceu Que veio do lugar nenhum Porque ela empurrou ele Quer dizer Eu me adiantei um pouquinho Aqui Vamos voltar Antes disso O Ban luta Contra esse bichinho E a luta é meio A luta é meio chata É Tendo bem honesto Não foi muito emocionante não É verdade o Ban Eu ficaria ainda mais nervoso Com esse episódio Se ela tivesse feito isso Com o Kun Porque o Kun eu gosto O Ban Eu não ligo muito Ele é chatinho É Eu fiquei mais nervoso Com a Rachel Por ser uma traíra E tudo mais Do que pelo Ban Pena do Ban E tal Isso eu não tive Tinta assim Mas o garoto lá Ficou tentando defender a garota E tal A mão deles brilhou Eu sei lá por que Não me pergunte Porque eu não faço a mínima ideia Por que a mão brilhou Ficou estranho pra caramba Mas de qualquer forma O Ban vai lá E tenta lutar contra a criatura Lá O boi Que não parece Um boi com certeza Parece mais um peixe E bom Ele parece que foi comido pelo boi Que aumentou de tamanho Ele não era tão grande assim Vai dizer antes Mas de qualquer forma Ele engole o boi inteiro E explode por dentro Isso aí Isso aí tava mais que esperado Mas bom O Ban cai convenientemente Dentro da bolinha De novo Sim Como ele conseguiu isso Vai ter sorte assim no inferno Quer dizer Bom O que aconteceu depois Não é tanta sorte assim Então Bom Ele vai sobreviver de alguma forma Ele é protagonista e tal Da história Então Sorte ele continua tendo De qualquer forma Ele só não tem sorte Pra escolher pessoas que ele gosta Quer dizer Tem o cano O cano é legal Ele só não tem sorte Pra escolher mulheres que ele gosta Em vez de escolher a Endor E tal Que é legal Não Eu vou escolher a Rachel Mal gosto do inferno Isso aí Sim Mais um motivo pra não gostar dele Ele tem mal gosto pra mulher É E dedinho ruim Mas de qualquer forma Ele caiu aí no colinho da Rachel E tal Que cena bonitinha Assim E aí Aí acontece aquilo É Quer dizer Continua bonitinha a cena Por um tempinho E tal Os dois parecem que vão entrar no bagulho Lá Essa prova é muito doida E aí Do nada A Rachel parece que vai pegar na mão dele Assim Ela é bonitinha E aí acontece o bagulho Meu Deus do céu Por que mulher Por que tu fez isso Por que O que que tu ganha com isso Por que O que O que ela ganha eliminando o Ban Ele tava ali ajudando ela Ia virar o capacho dela Em todos os andares Pra ficar ajudando ela A muleta dela Então por que ela elimina Alguém tão útil assim Mesmo que ela esteja maligna e tal Ele é um excelente capacho Por que você matou o capacho A única teoria Que eu consegui levantar É sobre esse cara aí Lembra que ele queria eliminar Ele falou lá atrás Que tinha que eliminar No caso as anomalias As pessoas Que ao invés de serem convidadas Pra torre Forçam a entrada nela O Ban era uma delas Ele mesmo admitiu isso Então ele também conversou Com esse cara aí Ele parecia ter interesse No caso que esse cara Ficasse lá Pra atrapalhar a coisa toda Ele talvez tenha feito Um plano com esse cara Pra ele eliminar o Ban Tanto que o cara mandou lá A criatura atrás do Ban No final Então não foi esse cara aí Que também fez um plano Com a Rachel Seria a melhor hipótese Porque não tem outro motivo Pra ela querer eliminar o Ban ali A única coisa Que poderia vir a fazer sentido É que no caso Ela fez um plano Um trato Com esse cara aí Que se ela eliminasse o Ban Nessa prova Fizesse exatamente o que ela fez aí Ele daria alguma vantagem Nela pra ela subir na torre E também explicaria Como exatamente Ela tava andando Olha só A filha da mãe tava andando Sim Ela pode andar Tava numa cadeira de rodas Pra fingir mesmo Filha da mãe Era tudo o fingimento todo E não tinha Uma Dica Uma Pô Ajuda também né Eu tô Tem que botar um foncheto Alguma coisa Pra eu duvidar um pouquinho Da personagem Parecia que tava planejando isso Veio do nada Nada Eu não vi nada É uma dica sequer A mulher me enganou completamente Como ela convenceu os médicos A dizer que ela ia ter que ficar Numa cadeira de rodas Pra sempre Nunca mais ia conseguir andar Quando ela tava conseguindo andar Como ela fez isso? Como? Ela tem poder oculto E tal de manipular as mentes das pessoas É isso? Ou talvez foi esse cara aí Ele que planejou tudo Tava planejando desde o começo Ele já sabia que o Ban No caso era uma anomalia Antes do Ban falar que era uma anomalia Aí já tava planejando isso Desde o começo Com a Rachel Tem o negócio da carta Esse cara aí que deu a carta Pra aquele cara lá Pra no caso gerar aquela cena Com a Rachel lá Onde ele filmou a facada na Rachel E aí dessa cena Ele planejou tudo isso Ele vê o futuro Puta esgrela Ok Eu fui um pouco longe Nas teorias aqui Mas eu acho que Deve estar alguma coisa perto Porque é o único motivo Que eu consigo ver Pra Rachel fazer isso Porque mais ela faria isso Porque ela eliminaria O capacho O gado dela Que faria tudo por ela Tudo Mas não Vamos eliminar ele aqui Por que mulher? Por que? Tá muito interessante isso Com certeza Quer dizer Deixa nervoso Mas tá interessante Porque eu quero muito saber o motivo E o Ban O Ban tá caindo aí na aguinha Mas Alguém vai salvar Ele é o protagonista Ele vai sobreviver de alguma forma Isso também é óbvio Mas como exatamente É interessante Eu quero saber como ele vai sobreviver E o que vai conseguir com a prova E tal Eles ganharam a prova mesmo Não E essa aí também No caso A princesa Legal pra caramba A Yuri Ela deixou um negocinho Pro Ban lá Encontrar ela no andar Sei lá Quanto 70 e tanto lá Ela tá claramente Interessada nele Eu sei lá Porque o bicho Tem um péssimo gosto Pra mulher É Já tem a Dorsey E agora tem a Yuri E as duas são ótimos Pares muito melhores Do que a Rachel Mas não Ele gosta da Rachel A traeira Você tem um gosto horrível Um gosto horrível Pra mulher É Ah E esse cara aí Agora que eu pensei nele Ele sumiu Depois daquele evento Com a Rachel Colocou facada Ele sumiu E aí Ele é cadeira de rodas Talvez Ele se transforma Na cadeira de rodas A Rachel Eu não entendi Por que ele sumiu Pra onde ele foi Não voltou até agora Tem mais um episódio Será que revela? Que coisa bizarra O que aconteceu O que aconteceu Esse cara Ele era forte Tudo mais Que estranho Mas bom De qualquer forma Tá aí A Rachel A traíra Mostrou as garras Então agora Ela deve só fazer Coisa pior ainda Ela mostrou O que ela é De verdade ali Então Ela é vilãzinha da história E tal É grande reviravolta E por que o autor Não deu uma dica disso Isso é uma reclamação Tomara que o Ban Volte lá E se vingue Pelo menos da Rachel E tal E explique Por que ela fez isso Deve Eu crio Acontecer isso No próximo episódio Vamos ver se eu acerto Alguma parte Pelo menos da minha teoria Ela não foi uma incomunada Com esse cara Mas pode ser outra coisa Mas se for Não faço a mínima ideia Do que vai ser E bom É basicamente isso Que episódiozinho Com o final Do mal E agora É ver como vai terminar O anime aí No episódio 13 E é isso Fico por aqui Se gostaram do vídeo Deem o like Compartilhem Inscreva-se no canal Quem não se inscreveu ainda Apoie o canal Quem puder Vire membro E eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau